No Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho de Arassatuba realizou uma audiência coletiva com mais de 300 empresas para incentivar a contratação de menores aprendizes. Nathiele faz parte do programa Jovem Aprendiz e com apenas 20 anos de idade, já teve duas oportunidades de trabalhar em empresas de médio e grande porte. Nós jovens estamos aprendendo, então com eles a gente está sempre buscando novos conhecimentos para o nosso próprio crescimento profissional dentro ou fora da empresa. O programa de aprendizagem combate o trabalho infantil por conter uma série de regras, como idade mínima, escolaridade e cursos profissionalizantes, dando a oportunidade para o jovem trabalhar, mas sem deixar de investir na qualificação. A instrução representa um papel crucial na formação de indivíduos preparados para enfrentar desafios atuais e futuros no mercado de trabalho e, por isso, a necessidade do estabelecimento das diretrizes educacionais. A aprendizagem é uma ferramenta poderosíssima para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, porque ela concilia o aprendizado profissional através da prática e da parte teórica, que é a educação, que a gente valoriza muito. Porque hoje os trabalhos exigem qualificação, então quanto mais qualificados esses nossos jovens estiverem, melhores vão ser as oportunidades de trabalho que eles têm. E a aprendizagem é uma ferramenta importante para essa iniciação no trabalho assistido. O intuito da audiência organizada pelo Ministério Público do Trabalho de Arasatuba é incentivar as empresas a participarem de forma espontânea do programa para regularizarem a situação dos aprendizes no efetivo. A cota é de 5% a 15% do total de empregados. A obrigatoriedade não se estende a micro e pequenos empresários. Nós estamos intensificando as fiscalizações, tanto no âmbito do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai aferir. Se as empresas não estiverem cumprindo, elas podem ser autuadas e na hipótese de alguma empresa resistir, ou às vezes achar que é mais benéfico pagar a multa do que efetivamente cumprir, aí o Ministério do Trabalho vai comunicar ao Ministério Público do Trabalho para que eu instaure um inquérito civil e aí adote as medidas administrativas tendentes ao cumprimento.